Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft que trouxe mais um vídeo É o seguinte pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui no servidor diferente galera Dessa vez eu estou aqui no servidor do Minecraft, do Mineplex né Eu vou deixar o IP dele aqui na descrição se você quiser jogar E é isso aí manos Beleza galera, hoje eu vou jogar um modo da Skywise aqui diferente galera É pessoal, vai ser tipo um Skywise com asa, tá ligado? O nome desse minigame aqui é Skyfall galera E é a primeira vez que eu vou gravar aqui pra vocês né Então espero que gostem pessoal Beleza galera, voltei aqui na como vocês podem ver pessoal Já vai iniciar a partida e olha a minha asa galera, que sinistro velho Já vai iniciar galera, meu Deus galera, eu não sei voar Galera, eu não sei voar, meu Deus do céu Ah não, 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 não Devia estar saindo do F5 galera, meu Deus Caraca galera, eu não sei voar não velho Sério galera, eu juro pra vocês que eu não sei voar né Meu Deus, caraca, o que foi isso? Eu peguei um boost? Que doideira galera, caraca Mano, eu não sei voar galera, nessa parada aqui Nessa nova versão aqui do Minecraft né E é isso, tem um desgraçado atrás de mim galera Meu Deus do céu, vai tentar me matar Até que eu vou tentar sair daqui antes, meu Deus do céu Eu vou pular galera, meu Deus, eu não sei voar galera Caraca velho, eu não sei como é que esse cara consegue voar galera Eu não consigo velho Tá pessoal, mas enfim, eu vou tentar achar algum baú por aqui Mano, galera, eu vou ter que treinar um pouquinho velho Caraca Tô mais acostumado a jogar Skywise Só que isso aqui é um pouco diferente né E é isso, manos, tá Vamos tentar achar um baú aqui galera Pô, velho, não tem nem uma espada Caraca Qualquer um maluco agora pode me matar galera Mano, se vocês acharem que não tem nenhum baú por aqui velho Meu Deus do céu Caraca, galera, tem que ter velho Não, manos, primeiro eu tenho que aprender a voar velho Caraca, eu não consigo voar galera Mano, isso aqui eu não consigo não Meu Deus, aquele maluco ali vai me matar galera Caraca, manos Não, não, não Meu Deus do céu Mano, como é que eu vou sair daqui velho Caraca, manos Meu Deus, eu vou ficar aqui no meio do cantinho Passeiro, você não vai me matar, passeiro Você não vai me matar, passeiro Ah, mano Beleza galera, eu voltei aqui Como vocês podem ver pessoal Caraca velho Na última partida eu não consegui Pessoal, o maluco acabou me matando E manos, como é que voou nessa desgraça velho Não sei voar galera Caraca Mano, pessoal A gente tem que aprender o mais possível velho Que mano Esse minigame aqui pra aparecer Ser bem divertido e bem legal galera E é isso aí né Tá, vamos tentar entrar em outra partida aqui Pra ver se a gente ganha Beleza galera Já estamos preparados aqui com a nossa sozinha né De boa Ótimo Aqui ó Eu vou tentar ir assim galera Mano, eu não sei Não sei velho Caraca Eu aperto espaço duas vezes e não vai velho Caraca Como é que voa nessa parada galera Meu Deus Eu não consigo Calma aí Deixa eu tentar descer aqui Caraca mano Eu tô bugando aqui Mas eu não tô conseguindo descer galera Caraca velho Mano, eu tô bugando Beleza, eu voltei Tá galera Agora eu vou pegar as coisas aqui desse baú Meu Deus Não é nada de espada aqui Em pena né Tá, eu vou tentar rodear aqui um pouco Meu Deus Alguém me derrubou galera Caraca mano Tô ferrado velho Meu Deus do céu Caraca Tá, preciso de um baú galera Preciso de um baú o maior rápido possível Porque eu já tô um pouco sem vida E eu não tenho nada pra proteger velho Mano, ah não, 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 não Calma aí velho Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí velho Caraca galera Não sei jogar essa desgraça não mano Que isso velho Ah mano, o maluco vai me matar galera Cara, o que eu vou fazer agora? Ah mano, não valeu velho Não valeu galera Pô, eu não sei jogar essa parada Pô, isso aí não é justo não galera Caraca manos Vou ter que treinar um pouquinho Beleza manos Voltei aqui né Como vocês podem ver E manos, tá difícil velho Caraca galera Eu não sei como é que se voa aqui não galera Se alguém souber aí Nos comentários Por favor galera Me avisem aí que mano Tá difícil velho Não consigo voar galera Eu aperto espaço duas, três vezes Não vai né Eu acho que a gente deveria flutuar e tal Eu já vi no vídeo do Youtube uma vez né Que ele Sei lá, sei lá o que esse cara faz galera Que ele consegue voar manos Eu não sei velho Caraca, sinceramente eu não sei galera Tá, entramos aqui em outra partida E manos, eu vou tentar só mais essa partida aqui Ou talvez eu vou tentar S mais uma Sei lá velho Tá, eu vou descer aqui galera Beleza Tá né A gente conseguiu descer aqui de boa Aqui é fácil descer Porque pô A ilha já tava embaixo da minha ilha Tá, mas enfim Vou tentar descer aqui de boa agora Mano, a gente tem um baú aqui né Vou tentar aproveitar ele já Beleza Consegui algumas coisinhas aqui ó Ótimo Consegui uma calça de couro Agora eu vou tentar ir pra ali Agora eu vou tentar vir pra cá ó De boa Ótimo Devagar né Com cuidado Meu Deus Não, não Ah velho Eu caí sem querer galera Caraca manos Tá, com certeza Alguém já pegou os itens daqui Ih não galera Caraca velho Eu achei que o maluco já tinha catado já Tudo daqui Tá, vou tentar pegar as coisas desse baú aqui também Meu Deus Caraca velho Eu peguei o bucho sem querer galera O bucho bugou Caraca manos Pô velho Agora aqui embaixo eu não tenho nenhuma armadura nem nada Eu ia pegar as coisas lá do baú lá de cima Tá, agora bora ver se a gente consegue matar aquele maluco ali galera De boa Ótimo Vem cá parceiro Vou tentar te matar Olha lá Esse maluco ficou conseguindo pegar aqueles buchos ali galera Mano Eu queria saber como é que eu pego aqueles buchos pra ir lá pra cima Caraca manos Que doideira Tá pessoal Eu ganhei outro Eu tenho um escudozinho aqui de boa Que pode me proteger Beleza né Tá, agora Mano O esquema vai ser esperar alguém vir pra cá galera Pra Pra mim tentar matar né Caraca mano Não sei dizer como voar não velho Deixa eu treinar um pouquinho aqui galera Meu Deus Você viu galera Eu já tava pegando impulso velho Caraca mano Galera O que eu tô fazendo aqui é apertando espaço um monte de vezes velho Eu não sei não galera Caraca Sinceramente eu não sei velho Mano Caraca Não Vou continuar treinando galera Que uma hora a gente aprende Tá Eu tô segurando espaço Meu Deus Tá tá vindo maluco aqui agora galera Caraca manos Tá Eu vou tentar matar ele agora pessoal Meu Deus Parceiro 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 Já morre Meu Deus do céu Ah mano Caraca velho Não dá galera Eu tenho que aprender a voar velho Se eu não aprender a voar Eu não consigo pegar os itens Pra matar os malucos velho Caraca Mas eu tô todo boladão E eu tô Tô na merda galera Tá mas enfim pessoal Agora eu vou pra última partida E se eu ganhar Ganhei Se não ganhar Não ganhei E é isso aí manos Beleza manos Voltei né E manos Eu queria muito Eu só aprendi a voar velho Caraca Manos é muito difícil velho Não sei velho Não faço nem ideia pessoal Eu clico no espaço um milhão de vezes Eu clico no control E nada velho Caraca Vocês viram não Na última partida Eu tentei Eu fiquei treinando um pouquinho ali né Pra tentar voar Aí eu consegui Meio que dar um impulso galera Só que não conseguia manter velho Não sei porquê Caraca velho Mano Sério velho Se alguém aí nos comentários souber Galera Por favor me diz aí Como é que é aqui mano Caraca velho Tá muito difícil galera Não ganhei nenhuma partida até agora né Mas enfim galera Vamos ver se nessa aqui A gente consegue né Se eu conseguir Consegui Se não conseguir Não consegui Não consegui E é isso aí mano Vamos para a nossa última agora Beleza mano Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Já vai iniciar aqui a partida E mano Eu vou tentar só mais essa partida aqui velho Caraca mano Caraca Eu consegui entrar É Cair nessa ilha aqui Na cagada né Mas enfim A gente coloca o capacete aqui ó Vem que as coisas aqui desse baú E beleza A gente continua indo lá pra baixo galera Tá né Aqui pra essa calça Beleza Temos um diamante pessoal Acho que a gente depois pode fazer uma espada de ferro né E mano Eu queria saber como é que eu vou galera Caraca Calma aí galera Tem maluco tentando vir pra cá Mano 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 Eu tô voando Eu tô voando galera Eu acho que eu tô voando Caraca Ah mano Caraca Para de voar galera É enfim né É aquele velho ditado Tudo que é bom dura pouco Tá mas enfim Vamos colocar nossas coisas aqui de boa Beleza Vamos tentar pegar essas coisas desse baú Beleza pessoal Acho que ninguém pegou aqui ainda não né Coisa daqui né Ótimo A gente vem aqui ó Tá Parece que não tem mais nenhum baú aqui galera Mano Eu vou precisar muito de uma espada Ah Tem um baú escondido aqui Pessoal Ah tá escondendo de mim Sem vergonha Tá pessoal Eu acho que isso aqui Embaixo é um boost Então eu vou cair aqui ó Ué Eu não peguei o boost não Caraca velho Eu achei que ia pegar galera Meu Deus Tá vamos matar esse louco agora aqui de boa galera Beleza né Vamos matar Vamos matar o desgraçado Vamos matar Vamos matar Vamos matar Mano 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 Ah ele vai pegar aquele boost ali galera Ah desgraçado velho Meu Deus Quase que eu me mato Caraca Manos Caraca galera Manos Sério velho Eu juro pra vocês que é o que eu vou treinar galera É Da próxima vez eu vou treinar pra gravar o vídeo E mano Essa aqui é a primeira vez que eu tô jogando aqui Esse minigame tá Eu tô jogando aqui pela primeira vez aqui junto com vocês Eu não tinha nem Nem testado como é que era antes né E é isso aí manos Tá Hum É né Tá a gente precisa de itens galera Que boa Ah não na verdade tem itens né Meu Deus do céu Eu vou morrer pra esse cara aqui galera Ah manos Caraca velho Dei molinho galera Ah manos Sério velho Galera eu juro pra vocês que eu vou treinar da próxima vez né Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque mano Eu tô cansado de morrer galera E eu já passei vergonha demais aqui por esse vídeo né Mas bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenha gostado pessoal Infelizmente a gente não conseguiu ganhar nenhuma partida né Até porque Essa daqui foi a primeira vez que eu joguei aqui galera E manos Eu joguei aqui Pela primeira vez esse minigame aqui junto com vocês galera Eu juro pra vocês Então manos Da próxima vez eu prometo pra vocês que eu vou Que eu vou treinar um pouquinho aqui né Pra no próximo vídeo Eu tentar matar uns carinha E ganhar algumas partidas de boa né Pra não fazer feio de novo Que é o fim desse vídeo Mas é isso galera Se gostaram desse vídeo Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito lá galera Que é muito Mas muito importante mesmo E é isso aí manos Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui